O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. Qual é o trabalho aqui do artigo 9º? O trabalho do artigo 9º vai definir quem será o presidente do CONTRAN e quem será o coordenador máximo de todo o Sistema Nacional de Trânsito. Então, é o seguinte, CONTRAN, outro assunto-chave aqui. No edital de vocês, lá consta exatamente o decreto 4.711, 2003. Então, o decreto 4.711, 2003, ele vem exatamente detalhar o trabalho do artigo 9º. O artigo 9º, ele não designou uma pessoa certa para ser o quem? O coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Então, o coordenador máximo. Então, vamos lá. O decreto 4.711, ele trata de duas coisas. Duas coisas importantes aqui. Primeiro artigo, ele vai tratar o seguinte, ele vai definir que o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito vai ser o Ministério das Cidades. Então, o Ministério da Cidade, ele vai ser o coordenador máximo. Se a gente voltar no artigo 9º, lá no artigo 9º, ele diz o seguinte, que o presidente da República tem a prerrogativa de escolher. Bacana. Então, quem que é o coordenador máximo? O Ministério das Cidades. Professor, antes do Ministério das Cidades, quem que era o coordenador máximo? Era o Ministério da Justiça. Então, o Ministério da Justiça era o coordenador máximo. E agora, a partir de 2003, com uma reestruturação. Então, esse é o primeiro trabalho do decreto. Antes de falar o segundo trabalho do decreto, qual que é a questão que está com o gabarito errado, amigo? A questão 5, vou anotar aqui para vocês. Qual que é o gabarito correto? Consta o quê? D. Foi erro de digitação, viu, gente? Porque não deu tempo de revisar. Então, a primeira questão. Esse primeiro capítulo tem quantas questões? Seis, né? Gente, não tem? Gente, olha, siga o roteiro. Assista a aula. Em casa. Faça os exercícios. Não marca direto. Marca no caderninho para você fazer de novo, entendeu? Porque já está marcado aí e você vai ter que imprimir de novo. Você tem que fazer várias vezes. Fixar esse conteúdo. Então, o gabarito está errado ali. Vamos lá, vem comigo aqui. O primeiro trabalho é definir o nome ou o Ministério da Cidade. O segundo trabalho, ele vai trazer a composição do CONTRAN. Olha aí. Composição do CONTRAN. Além disso, ele vai definir que o presidente do DENATRAN vai ser o presidente do CONTRAN. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito, presidido pelo dirigente do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. Então, vamos lá. Segunda informação importante de concurso. Quem que é o presidente do CONTRAN? É o mesmo cara que vai exercer a presidência do DENATRAN. Então, é a mesma pessoa. Está certo? Então, o presidente do órgão executivo de trânsito da União vai ser o presidente do CONTRAN. CONTRAN. Então, a mesma pessoa. É o cara. E o CONTRAN, ele vai ser o órgão máximo executivo de trânsito da União. É composto por Ministérios da Ciência e Tecnologia, Educação, Defesa. Marquem-se Defesa aí, por favor. Porque a gente vai voltar nessa palavra Defesa um pouquinho mais para frente. Meio Ambiente. Por que meio ambiente está aqui, gente? Nela, incluída, preservação da vida e meio ambiente. Então, você já incluiu aqui, meio ambiente e saúde. Por que transporte está incluso aqui, gente? Porque o DENIT é o rodoviário e está vinculado ao Ministério 2. Transporte. Cidades, que é o órgão executivo, coordenador máximo. Cada membro terá um suplente. Então, isso aí é o CONTRAN. Parávulo terceiro, os representantes de seus suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos. Regimento interno do CONTRAN. Ok, bacana, sem muitas explicações. Agora, vamos analisar em detalhes aqui o Decreto 4.713. Também é importante. Eu não consigo visualizar um aluno sendo aprovado no concurso dessa magnitude, se não tem isso aqui na cabeça. Então, vem comigo aqui. Primeira informação. O Ministério das Cidades. Então, o Ministério das Cidades. Aí nós temos aqui o CONTRAN. Gente, questão de prova. O examinador vai falar que o CONTRAN está subordinado ao Ministério das Cidades. Não está. Ele está o quê? Vinculado. Gente, CONTRAN, ele é um órgão colegiado deliberativo. Não é isso? As decisões é de uma só pessoa. Você tem um colegiado, o quê? Decisão é o quê? Uma resolução. Resolução é o quê? É a manifestação das decisões dos órgãos colegiados. Não é uma portaria. Portaria é de uma pessoa só. Então, aqui vai ser o quê? Ele é um órgão vinculado. Então, significa dizer que ele não é subordinado. Agora, vem o X da questão. O DENATRAN, esse sim, ele é um órgão subordinado. Ele é o subordinado ao Ministro das Cidades. Ou seja, o DENATRAN, ele sofre a supervisão ministerial do Ministro das Cidades. Certo? O presidente do DETRAN, Mato Grosso, ele está sujeito à supervisão do governador do Estado? Sim. Não é isso? Então, ele está sujeito à supervisão de controle do chefe do Executivo e, no caso, do Ministro. Bacana, gente? Questão de prova. O examinador vai trocar esse cara aqui. Então, subordinado. Existe uma relação de subordinação de hierarquia em relação ao Ministério das Cidades. Eu coloquei nessa posição aqui de propósito, gente. Para você falar que nenhum está acima do outro. É um órgão colegiado com autonomia administrativa e financeira. Ele é um órgão colegiado. Disso aqui, nós temos os três máximos. Os três máximos. Tem que entender. Primeiro. Primeiro máximo. Quem vai exercer a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito? O Ministério das Cidades. Coordenação máxima. Então, ah, professor, esse cara aqui, quando tem aquelas conferências nacionais de trânsito, quem que organiza esse cara? O Ministério das Cidades. Com o auxílio direto do seu subordinado, que é chamado Denatran. Ok? Segundo máximo. Denatran. Orgo máximo executivo de trânsito da União. E todos os detrâns são conveniados ao Denatran. Tudo bem? Então, segundo máximo, Denatran. Terceiro máximo, que tem muita confusão, é o CONTRAN. Ele é o máximo normativo e consultivo. Professor, o que é uma atribuição consultiva? A gente vai estudar agora as atribuições, competências do quem? Do CONTRAN. Então, uma atribuição aqui consultiva, se uma resolução que o CONTRAN editou, por exemplo, tem alguma dúvida de aplicabilidade. Podem consultar o CONTRAN? Claro, tem a função consultiva. Norma. É o único que pode o quê? Editar normas. Estabelecer normas é aqui, é o CONTRAN. A gente vai passar a hierarquia das normas, que é importante. Agora, detalhe, dada a importância do CONTRAN na nossa vida, claro que o CONTRAN, ele é um órgão de coordenação. Só que ele não é um órgão de coordenação máxima. Na minha opinião, eu acho que o legislador teria que tirar a atribuição coordenação do CONTRAN e deixar apenas para o poder executivo. Seria que ser só um órgão consultivo e normativo. Mas, na lei está assim, a gente tem que estudar. Entenderam? Três máximos. Então, o CONTRAN tem dois máximos, o Ministério da Cidade tem um máximo e o DENATRAN tem um máximo. Isso cai na prova. Vamos comigo. O que diz aqui o artigo 10º? O artigo 10º diz da composição do CONTRAN. O Conselho Nacional de Trânsito, com sede em DF, ou seja, o QG do CONTRAN, fica onde? Na estrutura organizacional. Dentro da estrutura do Ministério das Cidades. Mesmo estando dentro, não significa que ele é subordinado. Ele é o quê? Vinculado. Porque não pode ter órgão solto na administração pública. Então, todos os órgãos têm que estar vinculados a alguém da administração pública direta. Tudo bem? Ok, vamos lá. Presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, o DENATRAN, e tem a seguinte composição. Essa composição aqui já se alterou muitas vezes. E pode ter certeza que em março, fevereiro, março, abril, vai mudar de novo. Porque o novo presidente entrou, ele já teve, ele fez algumas alterações, vai mudar aqui de novo. Vem comigo. Quem que faz parte do CONTRAN? Ministro, Ministério da Ciência e Tecnologia. Primeiro, professor, por que está direto no item 3? Porque o item 1 e o item 2 foram revogados. Eu já disse que eu não acendo vela para defunto. O que foi revogado, eu nem trago aqui para a gente ver por que foi revogado. Segundo, Ministério da Educação e do Desporto. Desporto, professor, por que a educação está aqui? Não tem um capítulo. Quantos capítulos tem o CTB? 20 e 2. Um capítulo fala a educação para o... Quem que é o responsável pela educação? Ministério? A educação. Entendeu? Então, por isso que tem que estar aqui. Tem que ter um assento lá. Educação para o trânsito. Tudo isso para quê? Quanto mais educação, mais respeito às regras de trânsito, mais seguro é o trânsito. O outro assento, Ministério do Exército. Aí é o seguinte. Eu não falei para vocês marcarem defesa lá? Esse código de que ano que é? 97. Em 97, nós tínhamos três ministérios. Ministério do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Aí houve uma reestruturação, criou o Ministério da Defesa. E o Ministério da Defesa, nós temos o quê? Três comandos. Comandos. Então, aqui onde você lê Exército, você entende Ministério da Defesa. Especificamente, o comando do Exército. Tem um exercício que eu trouxe de propósito aqui para vocês, de 2018, inclusive, porque a gente vai falar sobre isso. Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Mapa, né? Desculpa, mapa é agricultura. É aqui o seguinte, ó. Esse aqui, Ministério do Meio Ambiente, gente. Também porque nela, incluída a preservação do meio ambiente, né? Isso não foi? E da saúde, ó. Então, está aqui. Outro, transportes. O transporte está aqui por quê? É para atender o quê? O DENIT, que é o órgão executivo rodoviário. Viu como vai fechando, gente? Vai fechando. É coerência, né? Coerência. Um representante do Ministério do Órgão Coordenador Máximo. Qual que é o órgão coordenador máximo? Ministério das Cidades. Um representante da saúde, ok? Incluído em 98. Agora vem aqui o Ministério da Justiça. Incluído em 98. Lembre-se que o decreto lá de 93, é 2003, não é isso? Se você for olhar lá no decreto, na composição, não consta a justiça. O decreto não foi atualizado. Se você olhar o decreto 4.711, também não vai constar esses dois caras aqui, ó. Comércio Exterior e a NTT, que foram incluídas pela Lei 12.865. Então, ou seja, a lei está superior ao decreto. Então, essa aqui é a composição hoje oficial do CONTRAN. Então, você tem que decorar esses caras todos aqui. O que aconteceu é que o decreto não foi atualizado. Isso acontece e acontece muito. Diante disso, eu falei para vocês que a gente, dado o tempo, nós íamos nos restringir a fazer poucos exercícios, mas esse aqui eu tenho que mostrar para vocês. Se vocês prestarem muita atenção na aula, eu passei uma composição do decreto 4.711, não foi? É igual ou diferente do texto da lei? É diferente. Os dois têm amparo legal? Tem amparo para o legislador fazer qualquer um tipo de questão? Tem. Então, vamos lá. Aí, DETRAN, 2018, Ceará. São componentes do CONTRAN. Eu vou pular a letra A. Vou pular a letra A para a letra B. Um representante do Ministério das Relações Exteriores. Está certo, gente? Está errado. Nem no decreto, nem na lei tem. Então, a gente já retira esse cara aqui. Um representante do Ministério da Educação. Tem? Tem. Um da Saúde? Tem. Ok. Um representante... Opa, vamos para o verdadeiro, não é? Um representante do Ministério do Trabalho. Tem? Não tem nada a ver, não é, gente? Vamos para A agora. Então, essa aqui está falsa, não é? Um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse aqui consta na onde? Esse aqui consta no CTB. E defesa consta no decreto. Aí eu pergunto para vocês, está de todo errado a letra A? Eu, como examinador, jamais faria uma questão como essa. Esse aqui deve ter recurso, não é, gente? Porque o aluno que estudou e ficou competitivo, eu queria uma dúvida. Está de todo errado a letra A? Mas você ia marcar qual? C. E o gabarito foi C. Agora, isso aqui, esses monstrinhos aqui, acontece pouco, tá, gente? Então, vocês não fiquem aí. Mas eu tenho que preparar vocês aí, nesse sentido aqui, como o meu propósito aqui é deixar vocês em altíssimo nível. E eu te garanto que vocês vão ficar de altíssimo nível. Copiaram? Entenderam? Então, nós temos a composição de TETRAN, nós temos o quê? Duas legislações em vigor. O do decreto 4.711, que inclusive ele está expresso no edital. Já pode ver lá decreto, tal, tal, tal. Está expresso, acabei de explicar ali para vocês. E nós temos a composição prevista no texto do CTB. Na hierarquia das leis, qual que vale? A lei. E é uma coisa interessante. Qual que é a diferença principal? Um Ministério do Exército e outro Ministério da Defesa. Mas, por analogia, dá para chegar a uma resposta. E outra coisa que está errada é que na lei nós temos dois ministérios a mais. Dois ministérios a mais. Ok? Oi. Se a gente estivesse contando, por exemplo, o Ministério do Exército, o TETRAN, a Constituição, mas agora o Ministério do Exército... Aí é o seguinte, tem que estar errada a questão. Duas corretas, né? Entendeu? É um tipo de questão, gente, que a banca vai contra ela mesma. Então, eu só estou mostrando esses monstrinhos aqui para a gente ter uma amplitude maior do entendimento. Ok? Agora, a gente vem aqui. Vamos lá. Um dos assuntos muito importantes. Aqui é a 4.2. Hierarquia das leis de trânsito. No topo, uma pirâmidezinha de Kelsen, que o professor Kleber vai explicar para vocês, né? Eu já explicou. No topo, onde não pode ser contrariado o vértice, né? Está quem? O Código de Trânsito Brasileiro. Ok? Que é a Lei 9.503 de 97. Essa lei é grande? É 341 artigos, cara. Essa lei é enorme. É enorme. Muitas alterações? Muitas. Por que ela tem que ser grande? Porque o trânsito é complexo, gente. O trânsito está em constante o quê? Evolução. A primeira competência é do CONTRAN. Compete ao CONTRAN. Estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Então, quem que vai estabelecer normas? Apenas o CONTRAN. Nós vamos ter um cara aqui, que vai ser o CETRAN, DENATRAN. Eu não vou escrever o restante aqui para vocês se fixarem. Gente, questão de prova. O único órgão que pode estabelecer normas fora o CTB é quem? CONTRAN. CONTRAN, ele é um órgão unipessoal ou ele é um órgão colegiado? Como que a manifestação das decisões do órgão colegiado se manifesta no mundo jurídico? Através das resoluções. Essas normas regulamentares serão através das... Salvo engano, nesse exato momento nós temos 745 resoluções. Então, essas resoluções, a própria lei, o legislador, delegou a este órgão o quê? A capacidade de ditar normas, sempre com base no CONTRAN, na lei. Por exemplo, vamos lá ao artigo 42, imobilização temporária. O que é imobilização temporária? Furou seu pneu em uma estrada. Você tem que trocar o pneu. Então, você vai ter que fazer uma imobilização temporária. Como se dá essa imobilização temporária? Se dá através de uma... O procedimento está lá, conforme resoluções do CONTRAN. Do CONTRAN. Então, o CONTRAN, que vai fazer o quê? Essa imobilização... Como que vai ser feita? É 30 metros, o sinalizador, perpendicular à via, todos os procedimentos. Então, está lá. O que acontece em relação a isso? Acontece que esse nosso CONTRAN, ele tem um apetite bastante foraz. Muito guloso. Então, vira e mexe, tem muitas resoluções do CONTRAN que são questionadas na justiça porque ele cria novas regras do CTB. Só criar as regras, eu já disse para vocês, qual que é o nosso bloco? 20 regras básicas, 20 grupos de regras, não é isso? Ele cria regras. Então, vira e mexe, várias resoluções do CONTRAN estão aí sendo discutidas nos nossos tribunais superiores, porque ele está inovando no ordenamento, não pode inovar. Tem que ser com base no limite. Bacana, gente? Fechou aqui? Então, vamos lá. Ajuda a memória para vocês. É exclusivo. Olha a palavra. O que é exclusivo? Esse exclusivo, ele não pode delegar. Só ele pode fazer. Vamos lá. É exclusivo. Segundo. Então, primeira competência do CONTRAN. É estabelecer normas. Essa palavra, você tem que anotar. Estabelecer normas, porque é diferente do CETRAN. Dois. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Aí, papo reto. Não entra em conflito com o coordenador máximo, não é? Então, isso que eu falei para vocês aí, em relação àquela posição da CONTRAN. Mas ele tem o quê? Exerce a função de coordenação, não é? Só que ele não é o coordenador máximo, não é? O coordenador máximo vai ser o Ministério das Cidades. Nós temos aqui o coordenador do Sistema Nacional, é o CONTRAN. Só que ele não é o coordenador máximo, não é? E o coordenador máximo, gente, atenção. O coordenador máximo dos órgãos executivos de trânsito é quem que é? O coordenador máximo dos órgãos executivos de trânsito. DENATRAN. Então, DENATRAN vai ser o coordenador máximo dos órgãos executivos de trânsito. É uma subdivisão. Três. Criar câmaras temáticas. Desculpa, quatro, não é? Na verdade, é três, porque um foi revogado, não é? Mas, vamos ver, quatro, não é? Inciso quatro. Dá para entender que o CONTRAN, gente, tem muitas atribuições? Que somente aqueles senhores que fazem parte do conselho não conseguem deter todo o conhecimento? Então, o único órgão do Sistema Nacional de Trânsito que pode criar câmaras temáticas de estudo específica é o CONTRAN. A gente vai apresentar todas elas para você. Então, criar câmaras temáticas vai ser o quê? Atribuição do CONTRAN. Estabelecer o seu regimento interno. Olha que coisa interessante. Ele vai estabelecer o seu próprio regimento interno. Como ele é o órgão normativo máximo, ele não se contentando em estabelecer apenas o seu próprio regimento, ele vai fazer uma coisa importante. Ele vai editar as diretrizes para o funcionamento do CETRAN e do CONTRANIF. Então, o seguinte, o regimento interno do CETRAN, ele vai ter que atender uma resolução específica do CONTRAN. Para que isso? Lembra que lá fixar a padronização, aqueles dois estabelecer e um fixar? Dentro daqueles dois estabelecer e um fixar, esse aqui é um exemplo da sua materialização. Próxima competência. Estabelecer diretrizes para o regimento da JARE. Olha que coisa interessante. Professor, nós temos quantas JARE? Milhares no Brasil todo, milhares. Só o município de São Paulo tem 17. Só o município de São Paulo tem 17. Então, nós temos aí, milhares não, centenas de JARE. Então, já pensou cada um com o regimento interno diferente? Não pode. Então, o órgão normativo máximo definiu o padrão do quê? Um padrão das suas diretrizes do regimento. ZELAR pela uniformidade e cumprimento das normas contidas nesse código e nas resoluções complementares. Para isso aqui, ele exerce a função consultiva também. Estabelecer e normatizar os procedimentos para aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasso dos valores arrecadados. Chamo a atenção para você que isso aqui é uma alteração de 2016. O objetivo dessa alteração foi muito simples. O objetivo dessa alteração foi o seguinte. Eles reorganizaram a distribuição das multas. O FUNCET, em especial, o artigo 320 do CTB. Então, vocês vão ter que saber como é que é distribuído os recursos da multa. Então, ele fez assim, essa alteração foi exatamente nesse sentido. Responder às consultas, a função consultiva, que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito. Normatizar procedimentos sobre aprendizagem, habilitação, expedição, documentos, registro. Por exemplo, aqui, registro, resolução 04. Já está gravada. Está lá. Aprovar, complementar, alterar dispositivos da sinalização. Sinalização, resolução 160, grava amanhã. Dispositivos e equipamentos de trânsito. Equipamentos de trânsito, obrigatórios. Resolução 14, está gravada. Apreciar os recursos interpostos contra decisões das instâncias inferiores, na forma deste código. Então, eu colocaria super atenção nesse inciso 12. Qual que é o nosso órgão recursal nato que nós temos no sistema? JARE. Não é isso? Só que a JARE é em relação às infrações de trânsito. Essa atividade de recurso aqui é outra. O Denatran, por exemplo, o Denatran, ele não autorizou o registro de um carro novo, marca e modelo, série e tal. Então, tem um fabricante de veículos, ele quer fazer um veículo novo, fez o veículo novo, ele quer registrar esse veículo para quê? Para poder comercializar. É atribuição de quem esse registro? O Denatran. O Denatran falou não, não pode. O cara não concorda. Então, ele pode recorrer ao CONTRAN? Pode. Então, eu colocava aqui, não é referente às infrações de trânsito. Os recursos interpostos contra decisões de instâncias inferiores, na forma deste código. E se na forma deste código, a gente vai lá no processo administrativo de trânsito. É um dos últimos capítulos, a gente vai estar estudando com vocês em detalhes. Então, quem estiver com material, coloca aí, vide, capítulo do processo administrativo. Eu não vou adiantar muito, porque é muita coisa, muito detalhe lá. Avocar. O que é avocar? Avocar do direito administrativo. Avocar é trazer para si. Mas você só traz para si quem está subor, está abaixo de você. Você não pode avocar de quem? De cima para cima. Então, avocar para si. O que ele pode avocar? Conflito. Para análise de soluções de processo sobre conflitos de competência ou circunscrição. Ou, quando necessário, para unificar decisões administrativas. Por exemplo, o CETRANS aqui está tomando várias medidas administrativas. Várias medidas lá que estão entrando em contradição entre os estados. Nós não temos lá que estabelecer, fixar a padronização. Aí o CONTRAN pode avocar essa atribuição para quê? Para unificar. Dirrimir conflitos. Entre quem? Estados e União. Vamos lá. O aluno competitivo tem que prestar muita atenção. Essa atribuição de dirrimir conflitos, ela cabe tanto para o CONTRAN quanto para o CETRANS. CONTRAN. Dirrimir conflitos sobre o quê? O âmbito da União, Estados e DF. Dirrimir conflitos do CETRANS é entre os municípios. Então, olha, conflitos entre os estados, CONTRAN. Conflito na própria União, CONTRAN. Conflito no município, CETRANS. Então, essa atribuição entre todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, dirrimir conflitos, aparece apenas duas vezes. Normatizar. A função básica do CONTRAN. Processo de formação de candidato para obtenção de carteira nacional de habilitação. Estabelecendo o seu conteúdo didático pedagógico. Cargo horário, avaliações, exames, execução, sinalização. Isso aqui já mudou muitas vezes. A última alteração foi em 2016. Então, vamos aqui. Normatizar, gente. Apenas a atribuição do CONTRAN. Então, estão três incisos de normatização. Inciso 8, inciso 10, inciso 15. Aqui tem que ser sistemático. Na prova vai ser CONTROL C, CONTROL V. Apreciar. Quem aprecia, nenhum outro órgão tem essa atribuição de apreciar. Então, caiu na prova, começou com apreciar, você vai marcar o X na onde? CONTRAN. AVOCAR. Apenas o CONTRAN tem essa competência de AVOCAR. E a gente vai ficar muito confortável porque a gente vai estudar todas as competências de todos os órgãos. Câmaras temáticas. Nós já vimos que as câmaras temáticas somente o CONTRAN pode ter. Não é isso? São integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões de embasamento técnico sobre os assuntos específicos das decisões daquele órgão colegiado. Vamos lá. Professor, quais são as câmaras temáticas? Aqui, resolução 617. Então, nós temos aí cinco câmaras temáticas especializadas. Professor, eu tenho que estudar a resolução? Não precisa. Por quê? Porque no edital não consta. Mas eu acho interessante você pelo menos saber a quantidade e quais são essas câmaras temáticas. Quantidade, cinco. Primeiro, assuntos veiculares. Segundo, a educação para o trânsito, formação, habilitação de condutores, engenharia de tráfego, sinalização de via, esforço legal, infrações, penalidades, policiamento, meio ambiente e saúde no trânsito. Então, essas são as câmaras temáticas que nós temos. O parágrafo segundo, primeiro, ele vai falar como é que será constituída. A cada câmara é constituída por especialistas. Câmara. Câmara significa o quê? É um grupo de estudo especial. Então, tem que ser o quê? Pessoas que têm um determinado conhecimento para fazer parte. Entidades executivas da União, dos Estados, DF, a composição igual número, pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, além de especialistas representantes dos diversos segmentos, da sociedade relacionados com o trânsito, todos indicados segundo o regimento específico definido pelo CONTRAN, designados pelo ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Os segmentos da sociedade relacionados no parágrafo anterior serão representados por pessoa jurídica e devem atender os requisitos estabelecidos no CONTRAN. Requisitos esses que estão na Resolução 617. Os coordenadores da Câmara temática serão eleitos pelos respectivos membros. Ou seja, o que diz aqui o parágrafo terceiro? Em cada uma das cinco câmaras temáticas vai ter uma pessoa responsável. É o presidente? Não. Ela vai ser o quê? O coordenador. E esse coordenador será eleito entre os seus colegas. Pronto. CENTRAN, CONTRAN, bacana. Nós já falamos, agora a gente vai falar do CETRAN. O CETRAN, ele é o quê? Ele é um órgão. Qual o tipo de órgão? CETRAN, normativo, consultivo e coordenador. Só que ele é da competência estadual. Ok, vamos lá. Compete ao CETRAN. A competência do CETRAN é a mesma da CONTRADINF. A mesma competência aí que é do DF. Primeiro, essa primeira competência, gente, ela é comum a todos os demais órgãos. Demais órgãos. Cumprir e fazer cumprir a legislação. Então está aí. Segundo, né? Elaborar. CONTRAN, estabelecer normas. CETRAN... Elaborar, cara. Elaborar em conformidade com o quê? Com as regras das do CONTRAN. Pegadinha de prova, gente. Então, elaborar é diferente de estabelecer normas, gente. Estabelecer normas, novas normas. Então, elaborar normas no âmbito das respectivas competências. Agora, ela só vai elaborar essas normas com base nas resoluções do CONTRAN. Para quem já estudou diversas resoluções do CONTRAN, muitas delas falam assim, né? Há ser editada norma específica pelo CETRAN. Então, ele vai dar o caminho, em cima desse caminho ele vai passar para o CETRAN. Bacana? Questão de prova. Eu cobraria isso aí na prova, porque é diferente, né? É diferente. Responder consultas, claro, um órgão consultivo. Relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. Estimular e orientar a educação das campanhas educativas de trânsito. Ok. Julgar os recursos, cara. No final do curso, se eu não der tempo, eu vou gravar essa aula, vou fazer uma revisão para vocês sobre julgar recursos. Nós já vimos que o CONTRAN julga recursos dos órgãos subordinados. Agora, o CETRAN, gente, dois tipos de recursos. Primeiro, da JARE. Você recebeu um auto de infração, uma multa de trânsito, você não concorda, você vai entrar com recurso, vamos supor, primeira instância, onde quer? Na JARE. Aí, o seguinte, você não concorda com a decisão da JARE. E aí, fica por isso mesmo? Não. Então, aqui, no inciso 5, a linha A, você pode, mais uma instância que é a, o CETRAN. Está aí. O parágrafo único aqui é importante. Eu vou falar o B, depois eu falo o parágrafo único. Dos órgãos e entidades executivas estaduais. O DETRAN indeferiu, o DETRAN indeferiu, o meu processo de renovação da habilitação. Eu, eu, o senhor Luiz, eu fui lá renovar minha habilitação, foi indeferido. Eu vou recorrer à JARE? Você vai recorrer aqui, dos órgãos e entidades, opa, mas aqui tem um detalhe. Então, os órgãos e entidades executivas estaduais, desculpa o exemplo aí, gente. Se eu tiver o quê? Inaptidão permanente, foi para constatado nos exames e aptidão física, mental, psicológica. Então, neste caso aqui, ele vai recorrer a onde? Primeiro, pode recorrer ao próprio órgão. Só para fechar esse assunto aqui, agora venho confundir com parágrafo único. O legislador, no parágrafo único, ele não quis usar o exemplo do judiciário brasileiro. Porque o judiciário brasileiro, nós sabemos que nós temos aí vários números de recursos, né? Uma liga, ela vai demorar anos até se esgotar, pode durar anos e anos até esgotar. O legislador aqui, ele foi bastante sábio. Ele falou o seguinte, das ações da JARE, não cabe recurso quando o inciso 5. Dos casos previstos no inciso 5, julgar recursos, né? Julgados pelo órgão, não cabe recurso na esfera administrativa. Ou seja, o seu esperneio, o seu recurso vai até onde? CETRAN. Vai até o CETRAN. No caso B, agora voltando ao meu exemplo infeliz, é apenas nos casos de inaptidão permanente constados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica. Então, se eu tiver lá, foi recusado a minha habilitação por esses motivos, você pode até o Conselho Estadual de Trânsito para solicitar isso. em relação a essa questão da inaptidão permanente, dessa inaptidão permanente, nós vamos ter mais dois dispositivos que a gente vai falar em seguida. Quem falou? Oi? Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter ou não ter que usar a JARE, se eu tiver que usar o que... Olha, isso aí está lá no processo administrativo. Dentro da JARE, a gente vai ver a JARE, acho que é o próximo item. Segura um pouquinho aqui, o próximo item a gente... Eu estou dando um método meio acelerado aqui para a gente dar uma... Importante da aula. A instância máxima de recurso em nível estadual é CETRAN. Muito importante, CETRAN é o último órgão a se recorrer contra as decisões da JARE, e nos casos de inaptidão permanente, não cabendo mais recurso na esfera administrativa somente na judicial. Esse detalhe aqui, nós estamos falando nesse momento, até no parágrafo único, que é apenas esfera administrativa. A esfera judicial é outro poder e outra situação. Na Constituição Brasileira, lá no artigo 5º, tem o princípio da inafastabilidade do judiciário. Então, em qualquer momento, você pode recorrer ao judiciário para dirimir os seus conflitos, a sua lide. Indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos automotores. Eu, particularmente, não entendi por que o legislador trouxe uma atribuição disso para ele. Indicar um representante para fazer parte da comissão. E a gente sabe que o processo de habilitação é técnico, é instrumental, tem a prova prática, tem a prova teórica, está lá, tem os exames médicos necessários. Acompanhar e coordenar as atividades da administração, educação e engenharia, fiscalização, policiamento. Ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando com os órgãos do sistema de trânsito, reportando o seu CONTRAN. Então, tem a atribuição de coordenação também. Dirimir conflitos, aí vem a pegadinha de prova, dirimir conflitos entre municípios, porque entre estados e da própria União, é uma competência de quem? Do CONTRAN. Já fiquei para vocês aqui. Informar o CONTRAN sobre o cumprimento das exigências definidas no parágrafo 1º, parágrafo 1º, 2º, artigo 333. Uma coisa importante, gente, para vocês ficarem competitivos, eu sempre procuro fazer isso. As disposições preliminares do artigo 1 ao 4º, não é isso? O Sistema Nacional de Trânsito é dos artigos 26... Desculpa. É do artigo 5 ao 25. Então, toda vez que no texto da lei ele se reportar ao artigo 5 ao 25, ele está falando de um órgão, ele quer falar da atribuição de um órgão específico. Ali está o artigo 333, não é isso? Está ali? 333? Esse artigo 333, ele está onde? Ele está lá no último capítulo, que são das disposições finais e transitórias. Ou seja, uma regra final de fechamento do código. O que diz essa regra? Isso aqui diz o quê? Da repartição da receita das multas. Informar o CONTRAN sobre o cumprimento das exigências definidas nos parágrafos 1º e 2º, 333. Os órgãos, entidades e trânsito já existentes terão prazo de um ano após a edição das normas para se adequar às novas disposições estabelecidas no CONTRAN, conforme o dispositivo nesse artigo. Ou seja, é disposições finais e transitórias. Este Código de Trânsito, ele revogou o código anterior. E este Código de Trânsito, ele trouxe o quê? Novas atribuições para todo mundo. Para todo mundo, teve nova reformulação, reformulou toda a questão de competência. Então, ele deu um prazo. Terão prazo de um ano. Os órgãos e entidades de trânsito a serem criados serão de competências previstas nesse Código em cumprimento às exigências estabelecidas pelo CONTRAN, conforme o disposto nesse artigo, acompanhados pelo respectivo CETRAN ou entidade municipal do CONTRAN, ou órgão de entidade. O que ele fala aqui, gente? Criados a serem criados. O que o legislador quer dizer a isso aqui? A serem criados. Esse cara aqui já é ou já existentes. Em 1997, nós já tínhamos uma CEMOB em Cuiabá? Era SMTU, né? Ou outro nome. Jangada. O município de Jangada tem um órgão de trânsito, gente? Acho que não tem. Vamos supor que Jangada não tem um órgão. A Corizal. A Corizal, eu vou falar que não tenho certeza, porque eu não conheço, mas vamos supor. Nem todos os municípios constituíram dentro da sua estrutura um órgão municipal executivo de trânsito ou um órgão rodoviário. Então, isso fala municipalização do trânsito. Então, ele vai o quê? A serem criados. Então, o que ele está falando aqui? Informar o CONTRAN. Então, é o seguinte, o município de Jangada vai criar uma estrutura executiva de trânsito e rodoviária. É claro que isso envolve custos. Então, tem que ter um fluxo de trânsito, tem que ter um fluxo de veículos razoável para poder criar essa estrutura. Mas, o sonho de consumo do CONTRAN é que todos os municípios tenham lá uma entidade para isso. Então, isso que significa serem criados. E o que já estavam criados, deram um ano para se adequar a esta regra. Por isso que ele se remeteu, eu confundi com 320 aqui, gente. Então, por isso que ele se remeteu ao 333. Deu esse prazo aí. E claro, como o CONTRAN é um órgão importante, ele tem uma estatística completa em relação a isso. Designar em caso de recursos indefinidos na hipótese de reavaliação dos exames, junto especial de saúde, para examinar os candidatos à habilitação para conduzir os veículos automotores. Então, é que é uma outra atribuição que também não sei por que fizeram isso aqui. Artigo 15. Pulou um. Os presidentes do CETRANS e dos CONTRADIF são nomeados pelos governadores de Estado e do DF, respectivamente, deverão ter reconhecido experiência em matéria de trânsito. Ou seja, o assunto hoje, agora, até esqueci de anotar ali, porque depois eu quero fazer uma ajuda-memória para vocês aqui. CETRAN. CETRAN é o órgão estadual. Quem que vai ser nomeado presidente do CETRAN? Os membros. Quem que é a responsabilidade? Se é estadual, é o chefe do executivo, governador do Estado. Os presidentes do CETRANS e do CONTRADIF serão nomeados pelos governadores do Estado e do DF, respectivamente, deverão ser reconhecidas experiências em matéria de trânsito. Na minha opinião, o legislador aqui, ele deixou muito aberto experiência em matéria de trânsito. Será que eu tenho experiência para ser nomeado presidente do CETRAN? Ficou aberto. Aqui não fala nem sim, nem não. Ficou o quê? Um critério subjetivo. Ficou um critério subjetivo. Os membros do CETRANS e do CONTRADIF serão nomeados, agora serão nomeados, pelo DF respectivamente, ok? Os membros do CETRAN e do CONTRADIF deverão ser pessoas reconhecidas com experiência em trânsito. Aqui ele prejudicou o professor de cursinho. Por que no comando da questão ele colocou os presidentes e os membros? Que você já explicava tudo. A regra daqui. O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRADIF, atenção, dois anos, admitida e recondução. Eu tenho 25 anos de concurso público, gente, só faço isso. Todo dia. Segunda a segunda. E tem alguns pontos que a gente começa a entender a banca examinadora. Banca examinadora adora número, gente. Então no seu estudo, toda vez que você vê um número, a quantidade, dois anos, você pode ter certeza que ele gosta de cobrar. Por quê? Porque é mais fácil para o examinador elaborar uma questão. Se ele quer colocar errado, ele coloca três anos, não é isso? Então toda vez que tiver números, toda vez que tiver exceção negativa, toda vez que tiver palavras excêntricas, o examinador gosta de cobrar. Então, mandato do CETRAN, dois anos, admitida a sua recondução. Pronto. Agora a gente vai falar da JARE. Vamos estudar aqui. da JARE, a gente vai ter que aprofundar e ir na sua resolução de Constituição. E além disso, para completar o estudo da JARE, a gente vai ter que ir lá no capítulo do processo administrativo de trânsito. Salvo engano, está lá para frente. O processo administrativo de trânsito é depois das infrações. Infrações, penalidades, aí vem o processo administrativo de trânsito. Ok? Então, vem comigo aqui. Este órgão aqui, ele é um órgão para atendimento da nossa Constituição Federal, que diz que também em esfera administrativa, nós temos o direito do duplo grau de jurisdição, ou seja, ter o direito a recursos. essa estrutura é uma estrutura inovadora. Antes, nós tínhamos uma estrutura de recursos, mas não era tão organizada como isso aqui, JARE. Professor, nós temos quantas JARE? É a primeira pergunta para você entender esse cara. De pessoas políticas, na União tem JARE? Estadual? Tem. Municipal? Tem. Não é isso? Ok. Então, ele é um órgão tipo recursal. Ele que aplica a multa? Quem que vai aplicar a multa? Fiscalizador. Só os fiscalizadores vão aplicar a multa? Os fiscalizadores aqui, gente, diz respeito normalmente às rodovias, só que o DENIT, DETRAN, DENATRAN, também podem adotar decisões também. Então, nós temos aí outras coisas, entendeu? Calma, gente. Vem comigo. Eu confesso para vocês, gente, que isso aqui é complexo. Eu demorei um tempo para poder encaixar todas as pecinhas. Vem comigo. Artigo 16. Junto a cada órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário, funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações, JARE. Órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra as penalidades a eles impostas. Aqui falou penalidades. Nós temos diversos tipos de penalidade no código. A JARE tem um regimento próprio estabelecido pelo disposto no inciso 6º do artigo 12, com o TRAN, e apoio administrativo financeiro do órgão ou entidade junto a qual funcione. Gente, junto ao órgão na qual funcione. Então, assim, no estado de Mato Grosso, nós temos o quê? Quantas JARE, gente? As decisões da Polícia Rodoviária Federal... A Polícia Rodoviária Federal aplica uma multa? Sim. Você pode recorrer a essa multa? Aonde? Qual delas? aqui vai ter uma JARE vinculada à estrutura da polícia. Aqui, DETRAN, vai ter outra. Então, nós temos o quê? Diversas. Entenderam, gente? Agora, ficou péssima a explicação. Eu gosto de explicar para vocês e mostrar onde que está escrito isso. Onde que está escrito isso? Na resolução 357. Essa, eu torci para cair no concurso de vocês. Se vocês olharem o digital, está 356. Estou torcendo para ele fazer o quê? Torcendo para ele fazer uma retificação em vez de cobrar 356, cobrar 357. Que é essa aqui. Porque essa aqui a gente estuda agora. Então, essa resolução aqui, 357, ele vai estabelecer aqui as diretrizes para a elaboração do regimento interno, das juntas administrativas. A gente vai explicar esse cara para vocês. E lá está assim. Vamos lá. O que são JARE? A gente já viu que são órgãos colegiados. Finalidade, componentes do Sistema Nacional de Trânsito responsável pelo julgamento de recursos interpostos contra as penalidades. Aplicadas pelos órgãos de trânsito, executivos de trânsito ou rodoviários. Então, é o que ele está falando aqui, gente. Lá no começo da aula. Órgãos e entidades, executivos de trânsito. CEMOB, D-Trans, rodoviários. DENIT, DER. A própria CEMOB, que tem as duas funções. Então, cada um desses órgãos pode fazer isso. Aí, nós vamos ter que ampliar um pouquinho o estudo para o convênio com a Polícia Militar. Porque, por exemplo, na EMT, nas rodovias estaduais, é atribuição do Estado? Quem que exerce a fiscalização de trânsito nas rodovias estaduais? PM. Mediante convênio. PM faz um convênio com quem? DETRAN. DETRAN. Ok? Bom, aqui não tinha amarelinho antes. Não sei se vocês são dessa época. Quem que exercia a fiscalização do trânsito Cuiabá era quem? Batalhão de trânsito. Ficava lá no porto. Haverá, junto a cada órgão, entidade executivo de trânsito. A cada órgão ou rodoviário, uma quantidade de jare necessária para julgar, dentro do prazo legal, os recursos interpostos. Primeira coisa. Onde que está a quantidade? Quantidade de jare. São Paulo é um Estado que nós temos que ter como referência. As informações, você acha tudo lá na internet. O município de São Paulo, na atuação do órgão executivo de trânsito, as funções executivas, tem 17 jares. Entenderam, gente, a quantidade? Então, por isso que não é apenas uma. Essa questão de prova. É em quantidade suficiente. Quem que vai ditar essa quantidade suficiente é a demanda por recursos. Sempre que funcionar mais de uma jare, junto a órgão, entidade executiva de trânsito rodoviário, deverá ser nomeado um coordenador. Então, lá vai ter um coordenador, como se tem uma. Vamos lá. Onde que estão essas jares? Aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União. Então, é o seguinte. Aqui no Estado do Mato Grosso, tem a Polícia Rodoviária Federal? É uma superintendência. Existe a superintendência do DENIT aqui? No Estado? Tem. Fica onde? Do lado. Lá no Porto. De um lado fica o PRF, não é isso? E do outro lado fica o... São o quê? São juntos, gente. Tem que andar juntos. O PRF e o DENIT. Porque um vai ser o agente fiscalizador, o APRF não é agente executivo de trânsito, ele é o quê? Fiscalizador. E o DENIT é o órgão rodoviário. Qual que é a jurisdição da PRF? É rodovias, não é isso? Então, olha só. Aqui tem uma palavrinha. E. Então, aqui. Você vai ter uma JARE, aqui no Estado, ou um grupo de JARE, dependendo da demanda, de quantidade, que vai atender o quê? As penalidades. Tanto da PRF, quanto DENIT. Se na prova falar que DENIT tem que ter uma e o PRF tem que ter outra. Está certo ou está errado? É falso. Isso aí para o quê? Para o fim do cumprimento da eficiência. E o DENIT tem pouca, gente. Tem pouca decisão. Inclusive, eu não quero aprofundar para vocês, o poder fiscalizatório do DENIT está sob julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, está lá em julgamento do Supremo Tribunal Federal o poder fiscalizatório de aplicação de multas. Então, eu não vou trazer todo esse julgado aqui para vocês, porque não vai entrar nesse nível de detalhamento. Mas, para a prova, nós vamos considerar o quê? Que o DENIT tem atribuição fiscalizatória dentro das suas atribuições lá específicas da rodovia que a gente vai explicar para vocês. Então, conclusão. DENIT e PRF? Uma JARE. Aos órgãos ou entidades executivas de trânsito ou rodoviários. Então, você vai ter o quê? Pode ter uma no DETRAN e outra no DER. Ou pode ter uma que atenda às duas. Essa palavra E e essa palavra OU aqui muda todo o conceito. Aqui, obrigatoriamente, será uma para as duas. pode ser uma lá ou outra aqui. Situações o quê? Específicas. Aos órgãos e entidades executivas de trânsito ou rodoviários dos municípios. Mesma coisa. Então, na CEMOB tem JARE? Tem JARE. Está lá. Tem uma JARE lá. E tem que... E lá deve ter bastante. Por quê? Lá deve ter bastante. Entendeu? Então, dá para você bastante. Quando a gente estudar o procedimento, eu vou falar para vocês quais que são aí a incidência, a atuação fora do prazo de 30 dias. Essa é a maior incidência. Então, você está entendendo a quantidade? Lá no CONTRAN, nós temos uma resolução. Temos lá a diretriz que diz aquela resolução. Aí é o seguinte. Quando tem uma estrutura pequena, você não precisa ter uma recursal. Pode ir direto para o CONTRAN. Agora, quando você tem várias para não afogar o CONTRAN, você pode ter uma especializada para rever as decisões de outras ou confirmar ou negar. Na moral da história, CONTRAN tem JARE? Não. CONTRAN só tem uma possibilidade de julgamento de recurso. Não falei para vocês? CONTRAN jamais vai julgar nenhum tipo de recurso especial ou extraordinário proveniente de JARE. Recurso de JARE vai morrer aonde? CETRAN. Está subindo a instância. Então, aqui não tem JARE. CETRAN tem JARE? Não tem. Porque se tivesse JARE aqui, seria um órgão de recursos. Não tem. DENATRAN? Tem. Está sob júdice, mas a gente não vai entrar nessa seara, porque não é objeto nosso próprio. DETRAN tem? Tem. Órgão municipal. A maioria, acho que só São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que são os grandes municípios brasileiros, é uma semóvel para os dois. Agora aqui, obrigou uma para as duas. O PM tem? Não, o PM tem? Essa é a pergunta. Não, ela não tem. Por quê? Porque a PM faz convênio com quem? Vai para a JARE do DETRAN. Aí aqui, a gente já... DETRAN. Por exemplo, aqui tinha antes... Não tinha Amarelinho, que é o agente fiscalizador municipal. Tinha? Então, tinha o batalhão de trânsito de Cuiabá? O recurso ia para o órgão municipal. Era PM. O PM fazia rodovia e a PM fazia município. Então, quando a multa, quando a infração for na rodovia, DETRAN. Agente municipal de trânsito. Esse cara aqui está no código? Não, isso aqui é invenção minha para ficar fácil. Então, esse cara aqui, é um ou outro. Ou ele faz um convênio com a PM, ou ele faz... Ou ele cria a própria estrutura interna. Mas a grande tem? Tem. Aí eu falo para vocês, a organização do trânsito. A Corizal tem? Não tem. Não tem porque não fizeram o convênio, não tem, estruturou. Primeiro ponto que eu falo para vocês sobre a JARE. Entenderam, gente? Quem pode ter JARE? E quem deve ter JARE? Eu falei quem pode, agora quem deve. Quem deve é aquele que aplica infração, aplica qualquer tipo de penalidade. Então, quem for aplicar qualquer tipo de penalidade, obrigatoriamente tem que ter esse órgão recursal. Ok? Bacana? Vamos torcer pela retificação do edital, gente. Porque isso aqui, pouca gente acerta. Compete a JARE. Julgar recursos interpostos pelos infratores. Uma coisa que eu não falei para vocês, gente. Essa infração que você comete é uma infração criminal, penal. Multa de trânsito é uma infração criminal se eu cometer algum crime administrativa. Então, isso aqui é o quê? Não confundam com os 11 crimes previstos no Código de Trânsito, que são os crimes de trânsito. Inclusive, eu... Só fazendo adendo. Semana passada eu queria muito estar com vocês. Mas semana passada eu defendi minha monografia, meu TCC. Estou terminando também a faculdade do curso de Direito. E o tema que eu escolhi foi crimes de trânsito. Em especial, lá, lei seca. Porque lei seca teve várias alterações. Então, tem uma coisa... Então, a gente... Isso é uma outra coisa. Então, infrações o quê? São o quê? Administrativas. Se são administrativas, é um agente administrativo no exercício da sua função que vai aplicar. Então, é administrativo. Então, ele vai julgar o quê? Recursos interpostos. Se julga recursos interpostos, o legislador foi inteligente, está dando os meios para que ele possa fazer isso. Solicitar os órgãos e entidades executivos de trânsito, desculpa, órgãos executivos e executivos rodoviários, informações complementares relativos aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. Então, está aí para vocês. É recorrida. Então, assim, pronto. Agora, vamos lá. Entenderam isso aqui, gente? Então, possibilita o quê? Cara, se você vai julgar, você vai ficar só com a petição inicial da parte, o cara que interpôs o recurso, você tem que ouvir o quê? O outro lado. Então, ele vai mandar sempre o quê? Para o órgão responsável do agente lá, para dar outra versão dos fatos. Encaminhar os órgãos e entidades executivas de trânsito, executivos rodoviários, informações sobre problemas observados, nas atuações e apontamentos em recursos em que se repitam sistematicamente. Ou seja, aqui é uma... Eu sou administrador, é uma consultoria gratuita. Está tendo muitas ocorrências em relação a esse assunto. Então, tomamos aqui as medidas necessárias para evitar isso. Então, isso aqui é a JARE. Agora, a gente vai falar do Denatran. Denatran. Denatran, a nossa hierarquia de Kelsen, está onde? Viramos de Kelsen? Está aqui. Denatran é um órgão colegiado? Denatran é um órgão colegiado, gente? Órgão colegiado começa com conselho. Tudo que é conselho é um órgão colegiado. E todo conselho, as suas decisões, elas são manifestadas por meio de resoluções. Praticamente, fechamos aqui a hierarquia das leis de trânsito. No topo, lei 9.503, 341 artigos. Contran, 745 resoluções. Muitas dessas inovando aí no mundo jurídico. Por isso que está respondendo para os nossos tribunais superiores. Mas não vai cair no concurso isso. CETRAN, elaborar de acordo com as regras e normas do CONTRAN. Denatran, as portarias aqui. Vem comigo aqui. Vamos lá. Denatran, Departamento Nacional de Trânsito. O Denatran, ele é um órgão executivo de trânsito. Aqui, muito importante isso. Da União. E além da União, nós temos uma outra vinculação funcional. Todos os DETRANs têm o quê? Um convênio com o Denatran. Todos os DETRANs têm um convênio com o Denatran. Por exemplo, uma pergunta de prova. Sem olhar em caderno, sem olhar nada. Quem que vai expedir a CNH? A expedição da CNH ocorre pelo Denatran ou pelo DETRAN? Denatran. O DETRAN faz um convênio com o Denatran, que faz a operacionalização. Mas a expedição é através do sistema de quem? Controlado do DETRAN. Então, toda a plataforma da habilitação, do registro, licenciamento, por exemplo, é do DETRAN. E o DETRAN faz o quê? Você vai ter esse convênio e ele vai operacionalizar. Vamos lá. Atribuições. Gente, o Denatran é o cara que tem mais atribuições. Tem 30 atribuições. Eu gosto de perguntar o porquê que tem 30 atribuições. Você sabe por quê? Porque ele é o órgão tático de todo o sistema de trânsito. Ele que faz o meio de campo. Entendeu? Da materialização das regras aqui, né? De cima para a efetiva aplicação. Ele exerce esse trabalho tático no meio da pirâmide. É claro que na nossa pirâmide aqui, não acabou, né? Tem mais coisas aqui para a gente falar. Primeira atribuição. Cumprir e fazer cumprir. Cumprir. Isso aqui é uma atribuição genérica. A única... Só tem dois órgãos que não tem o cumprir e fazer cumprir. Que é o CONTRAN e a JARI. Por quê? A JARI já é uma atribuição de recursos. Eu já vi provas, inclusive, provas deste ano, que ele quis levar o aluno, aquele aluno de COREBA, que não compreende a matéria. A JARI não tem que cumprir e fazer cumprir, né? Ela só tem o quê? Que julgar os recursos interpostos pelos infratores. Então, vamos lá. Segunda. Proceder à supervisão, à coordenação, à correição dos órgãos delegados ao controle e à fiscalização e execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Duas coisas importantes. Naquele exemplo, quem que vai expedir a CNH, por exemplo? Através da delegação, com quem? Detran. Dentro desses produtos, RENAVAN, RENAINF, RENARCH, e assim por diante, ele vai fazer o quê? A supervisão, a coordenação e a correição. Por exemplo, se um Detran de um estado qualquer pisar na bola, ele pode fazer intervenção. Então, o Denatran, essa atividade de intervenção, ela é típica de quem está no meio da estrutura. Tática. Tática. Então, o estratégico, o tático. Ele vai lá e corrige, ele faz essa questão da intervenção. E essa questão da intervenção, se eu não me engano, o parágrafo 4, que eu quero matar esse parágrafo 4 ainda hoje para explicar a questão da intervenção. Delegados. Fiscalização da Política Nacional. Então, ele exerce fiscalização. Por isso que todos esses sistemas, elas são vinculadas ao quê? O Denatran. Articular-se com os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, de transporte, segurança pública, objetivando o combate à violência de trânsito, promovendo, coordenando, executando o controle de ações para a preservação do ordenamento e da segurança no trânsito. Tem alto explicativo o texto. Apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública ou patrimônio ou administração pública ou privada referentes à segurança no trânsito. Desde quando eu tenho por gente, gente, essa questão do trânsito, o que tem de coisa de atos de improbidade, crimes contra a administração pública, contra a fé pública. Essa semana eu vi uma que teve uma operação, semana passada. Então, o Denatran, como ele é o órgão gestor de todos os sistemas, então ele tem essa atribuição de sempre apurar os atos de improbidade. Dos atos de improbidade, combinando com o anterior, ele vai para o parágrafo quarto. Ele pode fazer o quê? A intervenção. E a intervenção, já passei para vocês o macete da prova. É através dos atos de improbidade ou outros crimes que poderão ocorrer desses atos. e a questão da correição lá. Supervisionar a implantação dos projetos e programas relacionados com engenharia, educação, administração, policiamento, fiscalização de trânsito e outros, visando a uniformidade de procedimento. Estabelecer procedimentos. Portarias, instruções, procedimentos. Elaborar normas, estabelecer normas, CONTRAN e CETRAN. Sobre aprendizagem e habilitação de condutores, de veículos, a expedição de documentos de condutores. Olha aí, quem faz a expedição? É de registro, licençamento de veículos. Registro, licençamento. Expedir, questão de prova. Não para vocês. É importante isso aqui porque é importante para a DETRAN, por exemplo. Mas como é objeto da Polícia Rodoviária Federal, gente, não é expedir. Expedir é DETRAN. Expedir é permissão para dirigir. Se você olhar aqui atentamente, Departamento Nacional de Trânsito. Carteira de habilitação. No final aqui tem DETRAN São Paulo. Esse DETRAN São Paulo é o órgão conveniado, delegado. Houve o quê? Um convênio com DETRAN. Delegação. Os certificados de registro e o licenciamento. Gente, atenção. Produtos do DETRAN. Que olha só. Habilitação. Registro. Esse é importante para vocês. E licenciamento também é muito importante. O mais importante é o registro. Porque vai passar a ver vários carros lá. Você tem que saber o que é registro. O registro é o artigo 120. Está o artigo 120 até o artigo 129 do CTB. É o registro. Licenciamento anual, mediante delegação aos órgãos executivos dos estados do DF. Mas quem expede é o DETRAN. Aí tem a delegação. Você vai nos DETRANs estaduais. Organizar e manter. Olha os produtos aqui. Renache. Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Organizar e manter. São três organizar e manter. Registro Nacional de Veículos Automotores. Renavan. Para mim, o mais importante ponto é isso aqui. Aí, já está no site. Para quem quiser aprofundar, assista a minha aula da resolução 04 de 98. Porque lá eu faço mapinha certinho. Fabricou o carro. Como é que vai. Esses registros estão lá. E o cara compra a nota fiscal. Daí vai para o DETRAN. Certo? E organizar e manter a RENAINF. Lembra lá atrás que houve uma alteração também no CETRAN? No CONTRAN? Que fala da lei 13.281? RENAINF. Então, esse RENAINF aqui. Aí eu vou falar um negócio para vocês. Mas eu não quero que vocês sigam o meu exemplo. Ele tem vários objetivos em relação a isso aí. Esse RENAINF. O que é o RENAINF? Infrações de trânsito. Primeiro, controlar o dinheiro arrecadado. Das multas de trânsito. Bastante, não é? Segundo, controlar a pontuação do condutor. Cinco, dez, cinco, sete. Vai acumulando. Três, quatro, não é isso? Chega o número. Caçação da suspensão da habilitação, não é isso? Esse sistema controla isso de forma eletrônica. Aí fez um convênio com o poder judiciário, especificamente o eleitoral. Pegou a base de dados. Tem aquele cadastramento biométrico do... Eu vou ser o último a colocar o dedinho naquela máquina. Você colocou ali. Ali, a partir do momento, a gente vai estudar em momentos oportunos, já pode ter a tal da habilitação no celular. Ah, que vantagem, não é? Vai cair nesse sistema, bateu lá os 21. Suspensão imediata. Foi. Sempre tem, não é? Vem com uma sopra de um lado e bate do outro. Meu dedinho vai ser o último. Não vou de jeito... Vai ser o último a colocar a lavaca de lá. Organizar a estatística geral. Quando eu fui fazer minha pesquisa dos crimes de trânsito, muita dificuldade para encontrar dados. Muita dificuldade. Parágrafo terceiro. Os órgãos e entidades. O parágrafo terceiro para dar sustentabilidade aqui à estatística geral. De trânsito no território nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover a divulgação. O parágrafo terceiro já tem a ver com vocês. Os órgãos e entidades executivos de trânsito, executivos rodoviários da União dos Estados Unidos, fornecerão, obrigatoriamente, mês a mês, os dados estatísticos para fins do inciso 10. Aí, a PRF também tem que fornecer, mês a mês, os seus dados estatísticos das rodovias federais. Vai fornecer para quem? Denatran. Estabeleceu o modelo padrão? Ele falou o seguinte. Não, eu quero ser o controlador desses dados. Só que ele definiu que o padrão de coleta de informações sobre as ocorrências de acidentes de trânsito, estatística de trânsito. Infelizmente, a PRF, ela é desses órgãos todos, o que tem mais acidentes com vítimas no Brasil todo, principalmente fatais. E lesão corporal grave também é o que mais tem. Administrar o fundo no âmbito nacional destinado à segurança e educação do trânsito, FUNSET. Esse FUNSET é o 320. Cara, você tem que saber isso, meu. Depois eu volto. Distribuição dos valores arrecadados com as penalidades. Lembra o RENAIF? Controla aqui também. 5% vai para o FUNSET. Educação para o trânsito. Por que educação para o trânsito? Somente com a educação que você muda o comportamento das pessoas. Não é aumentando as penas, as punições dos crimes de trânsito que vão mudar o comportamento. Claro que ele é repressivo. Mas aqui, 5%. 95% questão de prova. Atividade de sinalização, engenharia de tráfego, engenharia, policiamento, fiscalização. Então, para os mais antigos, experiência, experiente, cara. Antes a PRF era sucateada. Umas carroças, não sei o quê. Hoje tem helicóptero. Os caras fardados, bonitinhos. Tudo novinho, até brilhando. Dinheiro. Isso é importante, porque antes do código de trânsito, as multas caíam tudo lá, vou chamar, entre aspas, a fonte 100. Destinação ia tudo para o tesouro. Aí falou, não, parou. Agora nós temos que ter o quê? Temos que utilizar esse recurso das infrações. Para quê? Para o próprio trânsito. 5% vai para onde? E 95% para essa atividade. Voltando aqui. Quem que vai administrar esse fundo? Questão de prova, gente. É o D, na TRAN. O que é o FUNCET? Fundo Educação do Trânsito. Coordenar a administração do registro das infrações. Olha a leizinha aqui. A leizinha do dedinho. Dedinho lá, para você facilitar a nossa vida, não precisa mais carregar a habilitação. Não, eu prefiro colocar na minha carteira, onde for eu levo. Quer? Pontuação e das penalidades aplicadas no prontuário do infrator. Se o prontuário vai ser eletrônico, depois você pôs o dedinho lá. Da arrecadação das multas. Isso aqui já é para o órgão interno, para saber quanto ele vai poder ter de verba. E do repasse que trata. Esse repasse aqui, qual é o quê? É o FUNCET, 5%. O percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadado será depositado mensalmente na conta do fundo em âmbito nacional destinado à segurança e educação para o trânsito. Ou seja, é muita verba que nós temos para educação e segurança no trânsito. Deveria ser mais seguro para nós. Qual é a ideia, gente? O que eu falei para vocês? A ideia central é o quê? É segurança, proteção à vida. Então, está dando os meios para isso. Pago. Fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito informações sobre registros de veículos e condutores, mantendo o seu fluxo permanente de informações. Lógico. Quem controla os grandes sistemas, todos os grandes sistemas de trânsito? Denatran. Então, aqui está obrigando o Denatran, por exemplo, aqui a Prefeitura de Cuiabá, a CEMOB ter acesso a esse cadastro. Isso que está falando. Você tem que dar acesso a esse cadastro para os órgãos gestores. Promover em conjunto com os órgãos, entidades do Ministério da Educação, diretrizes, educação para o trânsito, programa de ensino. Elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a educação no trânsito. Aí não é o foco de vocês. Pode ser até, pode até ter também o foco de vocês. Mas principalmente para o Detran. Está tendo vários concursos do Detran no Brasil todo. E muitos cargos que estão sendo, muitas vagas, é o cargo de educador do trânsito. Para quê? Para fazer acontecer esse produto importante. Nós vamos ver lá na frente, um capítulo de educação para o trânsito, que os órgãos e entidades têm que ter primeiro, segundo, terceiro graus. Estou colocando primeiro e segundo graus porque é fundamental, médio, superior. Tem que ter ações decisivas nesse sentido. Promover a divulgação de trabalhos técnicos sobre o trânsito. Atenção, CONTRAN normatiza procedimentos. Estabelece procedimentos. A gente já falou sobre esse cara aqui. Terminando aqui. Elaborar conjuntamente com os demais órgãos, entidades do Sistema Nacional de Trânsito e submeter à aprovação do CONTRAN a complementação e alteração da sinalização dos dispositivos e equipamentos de trânsito. Olha aí. Gente, complementação. Gente, falou em sinalização do trânsito, você tem que ter uma palavra na cabeça. Qual que é a palavra? Resolução 160 do CONTRAN. Inclusive, vai ser aula que eu vou gravar amanhã de manhã. Cabe uma complementação da sinalização pelos DENATRAN? Cabe. Juntamente com os demais órgãos, entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Não é sozinho. E submeter à aprovação do CONTRAN. Por quê? Submeter à aprovação. Porque o CONTRAN que tem a atribuição da nossa pirâmide ali de estabelecer normas. Outro, organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e normas e projetos de implantação, de sinalização dos dispositivos de equipamento de trânsito aprovados pelo CONTRAN. Ou seja, o DENATRAN, então, aqui, ele vai fazer isso aqui. Instrução, procedimento. Está vendo? Toda os procedimentos. Não pode inovar em nada. Ele só vai operacionalizar. O que for para inovar, ele vai ter que propor para aprovação de quem? Para o CONTRAN. Elaborar, submeter à aprovação do CONTRAN, as normas e requisitos de segurança veicular para a fabricação, montagem de veículos, consoante a sua destinação. Esse cara aqui, esse inciso 25, você só consegue entender esse cara aqui se você ter conhecimento da resolução 04. O que está falando aqui? Requisitos de segurança veicular para a fabricação e montagem de veículos. Vamos colocar, a Ford vai lançar um novo modelo de carro. Ele já pode lançar e sair vendendo? Ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que ter o carimbaço do DENATRAN. Vocês estão entendendo? Então, o DENATRAN que aprova a especificação da viatura para a viatura rodar. A partir do momento que o DENATRAN aprovou aquele modelo certinho, os equipamentos de segurança, ele entra no RENAVAN, está lá para registro. Quando o cara, quando a concessionária, a indústria, vende aquele veículo, você acerta, ele já passa as informações, aí você faz o registro inicial. Voltando, agora eu vou explicar para vocês aqui. Elaborar e submeter a aprovação do CONTRAN. Por que tem que elaborar? Gente, o CONTRAN vai conhecer requisito de carro, veículo, pneu, espessura, é coisas bastante técnicas. Então, ele elabora, submete ao CONTRAN essas regras aqui para a fabricação e montagem do veículo. Bacaninha? Importante atribuição. Este cara, você vai vincular ao produto RENAVAN. Estabelecer procedimentos para a concessão do código marca-modelo dos veículos para efeito de registro, emplacamento e licenciamento. Também tem a ver com o item de cima. Aí eu digo para vocês, cara, direto, o pessoal do crime consegue roubar alguns dados, alguns códigos de registro, uma série de registro. Porque se ele tem lá os códigos de registro, ele pode esquentar qualquer carro. Então, o negócio é bruto. 20 e 20, expedir a permissão internacional. Olha aí. Expedir a permissão internacional para conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas mediante delegação aos órgãos executivos dos estados. Mesmo roteiro do anterior. Entendeu? Então, o outro é a carteira de habilitação. Ele podia até unificar os dois incisos num só, para ficar menos. expedir a permissão internacional. É um produto específico. Tem um capítulo do código que a gente vai falar da condução dos veículos internacionais. A gente vai estudar esse cara aí. 21, promover a realização periódica de reuniões regionais e congressos nacionais de trânsito, bem como propor a representação do Brasil em congressos e reuniões internacionais. Então, esse cara aqui, na estrutura da República Federativa Brasileira, eu esqueci de comentar isso com vocês. Lá atrás. Quem que é o órgão executivo, quem que é o órgão coordenador máximo? Ministério da Cidade. Quem que é o órgão, quem que é o órgão normativo máximo? Contra. O DENATRAN é o órgão executivo máximo da União. Não é isso? Numa estrutura de parlamentarismo presidencial, quem seria o presidente nessa história? O presidente da história seria quem? O ministério, o ministro da cidade. Quem seria o primeiro ministro? Não, o primeiro ministro. O CONTRAN seria o parlamento. E quem seria o primeiro ministro? O presidente do... Quem que representa nos congressos aí, dos G20 da vida aí? Quem representa é o... DENATRAN. Então, ele faz essa participação aqui. Propor o acordo de cooperação, bacana, rapidão, rapidão aqui. Elaborar projetos de programa de formação, leitura para vocês, opinar, instruir, estudar, prestar suporte. E eu vou parar no parágrafo primeiro, porque é a questão da intervenção. Então, recordando, paramos no slide 92, é 94. Na próxima aula, só para dar um remate para vocês, nós iremos finalizar todos os órgãos de trânsito e nós entraremos no capítulo mais importante. Todos com material. Vou fazer muito desenho no quadro. Tá? Caderno. Para a gente fazer. Gente, vamos com Deus, bom almoço para vocês. Tchau. 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 Tchau.